cabeça não. Nós vamos falar daqui a pouco os números da Covid, você vai ter uma ideia da situação. Agora, se você acha que acabou, nanani, nananão. Não foi só lá em Poços não, sabe por quê? As imagens do absurdo, mais uma vez. Agora, elas foram registradas no alto da Vila Paiva, na cidade de Varginha. Atenção, Varginha! Dá uma olhada nessas imagens do final de semana aqui na nossa cidade. Isso não foi agora. A gente vê nessas imagens, imagina, nossa, isso deve ter sido há um ano. Não, não, foi ontem. Olha a data lá em cima, ó. Dia 11 do 4, às 5 horas e 36 minutos da tarde. Imagens de aglomeração. Ah, mas eu fui só ver o pôr do sol. Não vai ver o pôr do sol, não. Se for ver, vai sozinho, vai no lugar onde tem ninguém. Não saia de casa para aglomerar. E se for ver, vai sozinho. Não tem que juntar gente. Não tem que aglomerar. Essas imagens foram registradas. A prefeitura fechou uma das praças lá do bairro do alto da Vila Paiva. E aí, o que o pessoal fez? Foi pra outra. Foi... Ah, não tem problema. Uma tá fechada, eu vou pra outra. Olha a situação, a quantidade de carros e a quantidade de gente. E se a gente aproxima essa imagem, claro que a gente não vai aproximar aqui, mas dá pra ver que tinham crianças, tinham adultos, tinham famílias, pessoas sem máscaras, se aglomerando. Grazi, deixa eu chamar.